Oi, gente. Boa tarde a todos. Oi. Oi, gente. Está conseguindo todo mundo escutar? Está o volume está bem? Oi, gente. Oi, oi. Boa tarde, boa noite. Gente, sejam muito bem-vindos à live do Integra do DCE. Oi, Jean. Tudo bom, Jean? Bom, gente. Vamos começar nos apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Cornelian. Eu sou de Engenharia de Materiais. Eu entrei em 2019. E eu sou o diretor de eventos do DCE. Então, eu que vou acompanhar vocês nesses quatro dias aí. Então, espero que vocês não fiquem enjoados da minha cara. E do meu... Opa, é desse lado aqui. Do meu lado direito tem a Lívia. Lívia, por favor. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Lívia. Eu sou a atual secretária-geral do DCE. Sou de Materiais 2019. E vou estar com vocês alguns dias, mas o evento é de total responsabilidade do Vinícius. Mas eu estou aí auxiliando ele junto com o pessoal. E mais do Anel. Agora, aqui embaixo de mim, Rodrigo Pimentel, ou mais conhecido como Perereca. Perereca, seu áudio não está... A gente não está discutindo. Então, vou passar, então, para a minha diagonal, a Duda. Duda, pode se apresentar. Oi, gente. Tudo bem? Sou a Eduarda. Alguns conhecem por Mac aí. Duda, é isso. Se vocês preferirem. Eu faço a saúde segurança. Sou 019. E eu sou assessora de iniciais de base no DCE. E é isso, basicamente. Aproveitem o Integra. Bom, gente. Para a gente começar aqui o Integra. O Rodrigo, ele teve um pequeno probleminha de áudio. Probleminhas técnicos no primeiro dia, normal. Mas para a gente começar o Integra, acho que nada mais importante do que a gente apresentar a instituição que está gerando esse Integra, que é o DCE. A Lívia vai ficar por parte para apresentar isso. Vai apresentar aqui um slide super bonito que ela fez, aliás. Não puxando o saco, mas ficou muito bonito mesmo. Enfim, Lívia, fique à vontade. E, gente, também, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, aqui embaixo, na descrição da live, tem um Forms, que você pode abrir o Forms e você se registrar. Para a gente ter uma base em quem participou, quem não participou, em que cursos participaram, se foi só 021, se teve mais gente de outros anos. Então, assim, super importante que vocês coloquem. E, não sei se vocês também repararam, tem mais alguns links. E esses links vão ser para depois, no final da live, e que cada um vai com o seu CA para fazer uma roda de conversa. Mas cada CA, eu tenho certeza que preparou uma coisa maravilhosa para vocês. Beleza? Bom, agora eu irei retirar o Rodrigo e o Eduardo da live. E, Lívia, fique à vontade. A live é toda sua. Obrigada. Espero que vocês estejam vendo a apresentação. Está tudo certo aí? Só um minuto. Só um minuto, gente. Está trabalhando aqui, mas é tudo certo. Lívia, só pedir uma coisa para você. Provavelmente o seu WhatsApp que está com... Provavelmente o seu WhatsApp que está com somzinho, aí está colocando retorno. Só para tirar o volume dele. É, eu vou lá. Tirar. Não, não. E não está a tela cheia a sua apresentação também. Então, ele está carregando. Está um pouco pesado. Estou com algumas áreas abertas. Se você quer que eu apresente, eu posso apresentar também. Ah, eu gostaria. Então, gente... Está travando. Obrigada. Só um minutinho. São os pequenos probleminhas do primeiro dia. A gente não está acostumado com essa vida de... De live. De fazer live. De fazer live, né? Boa noite, Renata. Gostei do Mouros. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Esse é o Integra. E o Integra, nada mais, nada menos, apresenta o DCE. Pode mudar. O DCE é uma entidade dentro da... da Unifei que tem como intuito fazer a ligação entre os estudantes com a reitoria. Pode mudar. Mas o que o DCE é? O DCE é, na verdade, o Diretório Central dos Estudantes. A nossa missão é representar todos os estudantes e toda a comunidade discente da Unifei e representar eles em conselhos e dentro de reuniões com a reitoria, sempre buscando o melhor interesse e o melhor resultado para nós, universitários. Então, o nosso intuito é sempre beneficiar os estudantes como um todo. Então, vou apresentar alguns membros do DCE, alguns não podem ser presentes por questões de trabalho e tal, mas eu vou mostrar quem somos e o que... a função de cada um. E aí? Pode mudar. Então, vamos começar com o Márcio. O Márcio, ele é nosso diretor-geral, sua principal contribuição é da diretoria-geral e ele faz Engenharia Elétrica 017. Por que a principal contribuição? Porque dentro do DCE somos em poucos, mas então a gente acaba exercendo outras funções, não a nossa em específico. No caso, Márcio é o diretor-geral, coordenador de conselhos superiores, graduação e entidades de base. somente com interferência. Foi bom. Agora vamos comigo. Eu sou a Lina, sou uma... 3,99. Desculpa te interromper de novo. Está rolando alguma coisa de interferência no seu som. Você tem algum fone, alguma coisa do tipo que você consiga colocar? Porque está meio chiadinho, está dando interferência. pensei que era só o meu, mas o pessoal também acho que já falou no... Já falou aqui na... Nos comentários. Só o meu. Vai me apresentando, então. Você conhece mais de mim do que eu mesmo. Tudo bem. Então, gente, vou passar aqui só para... A minha voz está travando, vocês puderem dar esse feedback também. Eu agradeço. Eu estou vendo também aqui o chat. Bom, gente, essa é a Lívia Guimarães. Ela faz engenharia de materiais E9, também minha sala, minha companheira nessas lutas da... Tá bom, minha voz. Obrigado, Vitor. Nessa luta da faculdade. Atribuição principal. Ela é a secretária-geral, só que a Lívia, ela meio que é o severino de nós. Ela consegue fazer tudo, consegue resolver tudo o nosso B.O. Opa, eu tirei o meu negócio. Perdão. E nas redes sociais dela aqui, só o Instagram e o... O Twitter. Fiquem à vontade para seguir ela. Só passar aqui. Bom, esse que vos fala, Vinícius Cornelian, também conhecido como Delay. Eu acho que vocês vão me... Vocês vão escutar mais esse nome do que Vinícius, o nome dado na faculdade. Uma hora vocês vão entender quando me conhecerem pessoalmente. Também fiz, como eu falei, engenharia de materiais também, 19. Atribuição principal. Diretor de eventos. Acabei de entrar. Esse aqui está sendo basicamente o meu primeiro evento. E minhas redes sociais. Me segue lá. Troca uma ideia com nós. O Rodrigo Pimentel, que ele não conseguiu se apresentar aqui no começo da live por conta de som também. Ele fez também engenharia de materiais, só que ele é 017. E ele atualmente é diretor de política e cidadania do DCR. O Rodrigo também, ele é um dos... Um dos caras que ajudaram a gente a fazer o guia de sobrevivência de Itabira. Não sei se vocês já viram. Tem lá no nosso... Lá no Instagram do DCR. Vocês podem ir lá ver, porque está muito bom para você conhecer Itabira. como não podemos estar presentes, a gente tem esses meios. E o Instagram dele aí embaixo. E a Eduarda Campos. A nossa Duda, ela fez engenharia de saúde segura, engenharia de saúde e segurança e também é 19. E a atribuição principal dela é assessora de entidade de base. Ela que trabalha e ajuda nessa parte de entidade de base. o Twitter e o Instagram dela também que está aí embaixo. Isso. Gente, meu som melhorou. Liv, melhorou aqui. Ah, então tá bom. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o Integra. O Integra, na verdade, é um evento que ele tem um único objetivo. Oi? Voltou a ficar ruim. Pelo menos o meu aqui voltou a ficar ruim. Melhorou assim? Opa, o pessoal falou que melhorou. Então, só foi no meu. Vai me dando um vídeo aqui na live, vendo nos comentários, gente. O Integra, ele tem como objetivo unir e juntar de uma forma específica todos os universitários da Unifem. Sendo eles veteranos ou calouros. Qual que é a intenção? É a gente juntar e mostrar, apresentar todos os projetos e todas as entidades presentes dentro da instituição. gente, desculpa, o momento é que é o primeiro que a gente faz. Olive, está travando aqui. Eu vou apresentar pelo celular. É, então, enquanto o Olive vai apresentar pelo celular, eu vou apresentando. De novo, gente, desculpa, mas acontece. Deixa eu remover ela. Quando você não está pelo celular, só avisar. O meu está melhor? O meu está, dá para escutar certinho? Pode ser, provavelmente, a internet. Bom, vamos lá. Como a Liv está falando, o que é o Integra? O que é este evento que a gente está apresentando agora, no qual vocês também estão participando? Somos em 115 pessoas, aliás, muito obrigado por entrar. O Integra, basicamente, é um evento do DCE que, junto com todas as entidades, entidades que eu falo são projetos de extensão, são empresas júniors, são CEAS, são Atlética, TIRS, a Bateria, e o intuito da que a gente fazer é apresentar e aproximar os calouros. Infelizmente, a gente tem um pequeno problema, que é a pandemia que a gente está vivendo, mas eu acho que isso não impede da gente ficar junto, não impede da gente se conhecer, não impede da gente trocar aquela ideia, tem até grupo dos bichos que o pessoal também fez, que está todo mundo lá conversando, tem sempre um milhão de mensagens que o pessoal está todo mundo muito animado e isso é muito bom, porque a gente precisa dessa interação. Passamos aqui? No cronograma, hoje, dia 3 do 5, vai ser as questões estudantis, que é o DCE, e os centros acadêmicos e a gente vai ter também alguma fala, um dos moradores de república falando sobre as repúblicas. Amanhã, no dia 4, vão ser as empresas júniors, as empresas júniors que vão apresentar é a Impol, a Atlas, a Bolt, a Tetran Bolt, a Brick e a Dharma. no dia 5, vai ser os projetos de extensão, que vão ser o Iron, a Baja, a Enactus e o SF. E no dia 6, para a gente completar o nosso período de live, vai ser os projetos integrados que a gente está chamando, que é a Atlética, a Bateria e a Cheerleader. e as Cheerleaders, desculpa, falei errado. Bom, é, acabei de ver aqui, Alisson, tem grupo dos bichos aqui, daqui a pouco a gente já, eu coloco o link para quem quiser entrar, para quem não está sabendo do grupo dos bichos, você pode entrar. Gente, nossas redes sociais, sigam a gente nas nossas redes sociais, por quê? O DC é o meio mais fácil de vocês. Eu estava vendo aqui a Lívia, Lívia, entrou pelo celular. Pode se desmutar. Tem que se desmutar. Eu acho que agora deu. Mas está com retorno, você está... É, porque estou com o computador também. Só um minuto. Tira o som do computador. É, gente. Faz parte. Posso ir continuando, Lívia, ou você quer ir falando? Pode, beleza. Então, gente, siga no nosso comentário, siga nas nossas redes sociais. Opa, pode falar, então, Lívia. Fica à vontade. O Vinícius explicou belezinha, gente, sobre como funciona, integra, como a gente vida com as coisas e como que a gente vai trabalhar na corrida dessa semana. É uma coisa que a gente pede, que você que esteja todos os dias, vão ser dias bem legais, a gente vai ter atrações diferentes. Por exemplo, amanhã, a gente vai ter... Lívia, hoje está... Ih, agora voltou. Quando eu abro meu microfone, você volta. Ah, entendi. Olha, eu acho que o problema está sendo você, Lívia. Está complicado. Então, apresenta aí, fica à vontade, melhor para mim. Brincadeira, gente. Mas eu estou no chat. Bom, gente, a Lívia, então, vai falar no chat melhorzinho ainda. Lívia, muito obrigado ainda. Gente, então, como eu estava falando, siga... O vovô do Google está diferente. Vacilo, vacilo. Gente, como eu estava falando, siga nas nossas redes sociais, porque o DCR, ele vai ser o meio mais fácil, mais rápido, que vocês vão ter com o da faculdade. Quando o seu trabalho dela funciona. Então, eu também achei estranho isso. Bom, a gente vai tentando. Ou a UDC é basicamente o meio entre a faculdade e os alunos. Então, tudo, 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 tudo. Tudo que a gente conseguir, a gente vai passar para vocês da melhor forma possível. Então, é sempre bom que vocês sigam as nossas redes sociais. E também, para saber dos eventos, que, no caso, é a minha parte, quando vocês quiserem continuar. quando vocês quiserem assistir a algum evento que a gente vai fazer. Por momento, vai ser online, provavelmente, mas só que quando tudo voltar, vai ser presencial. Assim, espero. E... era o último slide. Gente, é isso. Foi a apresentação aqui do DCE. Espero que, se vocês tiverem alguma dúvida também, mandem nas nossas redes sociais. muito obrigado a todo mundo. Lívia, eu vou tentar te colocar de novo aqui para ver se você tem mais alguma coisa, porque eu acho que quando o meu microfone está aberto, o seu papo, você sai bem. Vê-se agora. Vamos ver. Como vocês estão me ouvindo? Está de boa? Agora, eu escuto bem melhor. Ah, então está bom. Esperando as festas das caloradas, a gente também, a gente está com uma saudade disso, vocês não têm noção. A gente também está com saudade. Mas, pensa, gente, um ano foi um ano maravilhoso para a gente. Mas... Ai, obrigada que vocês gostaram do slide. E obrigada, Tereza. Fiquei muito feliz. Legal ter mais no Google. Bom, vamos lá. A gente, parece que teve outro probleminha técnico na nossa... Ainda não? Eu só tenho mais uma informação para dar. Opa, mais informação. Gente, eu vou pedir para vocês interagirem com a gente e mandarem perguntas no Instagram do Integra, porque a gente vai fazer alguma coisa bem legal. Então, amigo, pode deixar que eu falo, então. A interação vai ser, então, tipo, fique bem atento, vai ser bem legal todos os dias. A gente vai falar sobre algumas coisas bem importantes. Mas pedi para falar sobre conselhos. Conselhos, gente, é muito legal. Participem. Tem o... A gente decide coisas da universidade. É bem divertido, assim. É... Lógico, tem seus B.O.s, mas é bem legal decidir coisas sobre a Unifei e mostrar o quanto, tipo, a nossa voz, ela é ouvida. Então, isso é muito bom. sobre entidade de base. Está acontecendo eleições, vai começar as eleições de entidade de base. Algumas EBs, o centro... Ou seja, os centros acadêmicos, eles já abriram o processo seletivo. Então, entrem no perfil deles, depois vocês vão lá conversar com eles. E eles vão passar as informações para vocês. Entrem. Também é muito importante vocês fazerem parte do centro acadêmico. e... Respondendo algumas perguntas. Vitória, sim, eu já abri a caixinha de perguntas hoje de tarde. Podem mandar. É muito legal. É... As caixinhas de perguntas também estão tanto no Instagram do ICF quanto no Instagram do Integra. Para quem não sabe, também o Integra tem o Instagram. E a gente... Por favor, gente, evitem perguntas muito polêmicas. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas muito polêmicas que é complicado a gente responder. Temos que lembrar que ainda... Isso aqui ainda é um evento da faculdade. Então... Estamos aí do Diretório Central dos Estudantes. Exatamente. Qualquer coisa que a gente pode falar vai ser usado contra a gente. Então, assim, é perigoso. É... Algumas perguntas. Então, eu já vou falar aqui. A gente não pode responder, tá bom, gente? Então, desculpem. É... Porque é muito pessoal nosso. E, lógico, tem algumas perguntas que é um consenso geral da universidade. Mas que a gente não pode expor, entende? Então... É... Isso. Aproveite e mandem perguntas. E a gente vai responder no... Se eu não me engano... Depois da próxima atração que a gente vai ter agora, né, Lívia? Agora, eu já vejo aqui... Eu vou colocar ela para conversar com a gente. Ok. Olá! Entrou! Tudo bom? Oi, gente! É... Gente, prazer. É... Meu nome é Luara. Eu sou atual presidente da Bateria Calum Godum. O nosso papo, assim, de verdade, vai acontecer na quinta-feira, né? Como o Vinícius falou, na quinta-feira, às seis horas. Mas o DCE abriu para a gente aqui hoje. Muito obrigada. Já queria agradecer aqui. Para compartilhar com vocês uma coisa que o nosso projeto está passando desde janeiro. E que a gente está precisando da ajuda de... Todas as pessoas possíveis. Então, eles abriram aqui para a gente conseguir divulgar mais um pouquinho isso. A nossa Bateria, um projeto de extensão da Unifei, como qualquer projeto, tem um caixa que é o dinheiro que o projeto usa para fazer as coisas básicas de um projeto de extensão. Todo projeto de extensão tem isso e cada um arrecada esse dinheiro do jeito que acha melhor para o projeto. O que aconteceu foi que a bateria, em janeiro, passou por um momento muito conturbado, muito ruim. E a gente acabou zerando o nosso caixa, o nosso dinheiro de fã roubado, na verdade. E toda essa história, todo esse desenrolar aí, está tudo no IGTV no nosso Instagram, porque aqui eu não vou conseguir explicar tudo certinho para vocês. Mas está lá. E o arroba do Instagram eu vou deixar para vocês aqui daqui a pouco. Eu posso colocar a tela que você compartilhou aqui? Pode. Pode. E eu vou deixar daqui a pouco para vocês o arroba do nosso Instagram. E aqui eu vou divulgar para vocês os principais jeitos que a gente está fazendo para arrecadar dinheiro para a bateria, mesmo à distância, para quando a gente voltar, a gente já ter pelo menos um dinheirinho de segurança lá para o nosso projeto. O primeiro jeito foi que a gente criou uma vaquinha online. O link da vaquinha está na B do nosso Instagram ou você pode entrar pelo QR Code que está nessa apresentação. só que a doação mínima da vaquinha no site do vaquinha é R$25. E a gente entende que é bastante dinheiro e que não é todo mundo que pode doar isso para a gente. Então, a gente também está aceitando doação de qualquer quantia, gente, qualquer mesmo por PIX. E eu vou deixar no próximo slide também como fazer esse PIX. E também, gente, a ajuda ela não é só feita por doação. vocês podem ajudar a gente compartilhando o nosso GTV que está lá no nosso Instagram para a gente alcançar um número maior de pessoas que possam ajudar a gente. Então, não é só dinheiro que a gente está aceitando como ajuda. Qualquer ajuda é bem-vinda de verdade. A segunda coisa é que a Calangodum está fazendo uma lojinha. A gente sempre teve essa lojinha, só que agora a gente está fazendo tipo a queima de estoque das coisas que sobraram do ano passado da nossa loja. Então, tem a Samba Canção, tem Chinelo, tem Porta Documentos e tem o Tirante. Não tem todos os tamanhos porque, como eu disse, é uma queima de estoque e então são as coisas que restaram só. Mas, para vocês terem mais informações, ver se tem do tamanho de vocês, se tem tudo certinho, na tela está o telefone do Marcos, que é o nosso diretor de financeiro e patrimônio, que é quem lida com todo o dinheiro da bateria. E o Instagram dele também, que é esse arroba, underline, marcosfocke, underline. Só que, se vocês quiserem entrar em contato com a bateria, que daí quem vai responder sou eu ou as meninas de marketing, vocês podem acessar o nosso Instagram, que é esse arroba aí, bateria calangodum, ou ir pelo QR Code também, que vai te jogar lá para o nosso Instagram e mandar uma DM para a gente que a gente responde vocês todos. É legal para vocês também conhecerem o nosso Instagram, entrar lá para ver e entrar para ver o IGTV, onde está tudo explicado do porquê que a Calangodum está passando por isso. e é isso, gente, essa apresentação é mesmo bem rapidinho, porque era só para divulgar isso que está acontecendo, porque o nosso encontro de verdade vai acontecer na quinta-feira, às seis e cinco. Eu espero vocês lá para ouvir a nossa história, ver o que é a Calangodum, desde quando a gente está aí na Unifei, tudo que a gente conquistou, tudo que a gente ainda vai conquistar junto. e se quiserem bater um papo é só chamar a gente lá no Instagram. E é isso, gente. E mais uma vez, ajudem a gente pelo menos compartilhando lá nos stores e o IGTV e tal. E é isso, gente. Qualquer pergunta podem fazer aí. E é isso. É isso aí. É, só, sempre reforçando que ajuda também divulgando, porque às vezes financeiramente não consegue ajudar, mas você divulga para um, divulga para outro, que aí a pessoa é de outra faculdade e fala, nossa, mas eu fiz parte da minha bateria e eu quero ajudar porque eu entendo todo o perenque que é. Então, assim, sempre bom, gente. E, sempre lembrando, a bateria é uma também das entidades muito importantes que a gente tem na Unifei. Toda vez lá, batucando a gente no nosso almoço, alegrando o nosso almoço. Tem que gostar, viu, gente? É, 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 é complicado. Assim, às vezes, não é bom contar com dor de cabeça, mas só que dá para fugir. Mas só que quando você quer um negócio mais agitado, assim, pronto, tem a bateria ali. A gente está para fazer alegria, né, galera? Exatamente. Eu tive... É um antigo som para jogar truco no almoço. Exatamente. Eu tive a oportunidade de... Tirar uma soneca. mais ou menos. Eu tive a oportunidade de ver a bateria no Jumbira, que é um dos jogos universitários, com a bateria brilhou e foi sensacional. E, nossa, muito bom. Enfim. Ajudem, gente. Ajudem, ajudem, ajudem. É isso, gente. Show? Bom... Até quinta. É até quinta. Quinta a gente está de novo aí. Fechando aqui. Muito obrigado. E, bom... Então, gente, é o seguinte... Agora, vamos entrar na parte boa? Que é a parte... Vamos. Vai lá. O que a gente quer que aconteça. Oi? Pode entrar. Você que você vai falar. Desculpa. Ah, tá. Não, pode entrar. Gente, agora, como a gente tinha falado no começo da live. Vamos abrir... Temos umas caixinhas. Tem a caixinha lá no Instagram. E a gente vai responder elas ao vivo. Primeiro, a gente vai responder algumas. E no meio, a gente vai ter uma surpresinha, na verdade. Fiquem espertos. Beleza? Então, vamos lá. Se vocês quiserem ir mandando perguntas, pode mandar tanto no Instagram do DCR quanto no Instagram do Integra. Tá bom? Então, eu vou colocar o Instagram do Integra e do DCR pra vocês poderem mandar suas perguntas. E vamos começar com a primeira pergunta que eu acho que o Vinícius pode responder melhor. Morar sozinho ou em república? Olha, eu sou morador de república e morar em república é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Ah, porque basicamente morar em república você encontra uma família. Eu sou de São José dos Campos, São Paulo, não sei se tem mais alguém aí que a Lívia também é, no caso. E, gente, quando eu cheguei em Itabira, que são mais ou menos 700 quilômetros, eu não conhecia ninguém em Itabira. Eu não conhecia ninguém, 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 ninguém. Nada, nada, nada. Nem pessoas que eram da minha própria cidade eu conhecia, porque, enfim, era uma cidade grande e tudo mais. E morar em república, basicamente, quando eu chegava em festa, quando eu chegava em qualquer lugar, basicamente, eu falava assim, eu sou de república, parecia que todo mundo virava meu amigo. Parecia que, tipo, todo mundo queria me conhecer, porque tem uma coisa em comum, tem um objetivo em comum, tem, geralmente, morar em república são pessoas que têm, que são mais assim, solidárias também, porque a gente ajuda bastante. Então, assim, a verdade, a Vitória está falando, ela é que metade da Unifé de São José e eu não conhecia ninguém. Verdade. Então, assim, cara, morar em república é simplesmente maravilhoso. Eu não sabia, por exemplo, fazer comida, eu não sabia fazer arroz na república. Ainda está um pouquinho ruim, porque eu tenho que melhorar um pouco, mas só que a república me ajudou muito nisso, ajudou também que, eu não sou uma pessoa também que consegue entrosar, às vezes, muito bem de começo, então a república também me ajudou muito nisso. E, é claro, você tem uma companhia para os seus 5, 5, 6 anos de faculdade, 5, 6 anos que a gente espera. Eu estou vendo aqui, Caio, eu estou procurando a república, então, Caio, se você entrar lá no nosso Instagram, do DCE, vai estar o guia de como sobreviver em Itabira. E no guia de como sobreviver em Itabira também tem repúblicas, tem as repúblicas lá, e se você quiser chamar qualquer uma que tenha mais interesse, que você gostou do nome, você gostou da cara dos participantes, ou gostou do textinho que está escrito lá, você pode ficar à vontade. Eu também, como falei, eu moro em república, então, se você gostou da minha facezinha, pode me chamar também no WhatsApp, eu também estou lá. E, Liv, pode passar aqui. Pode. É, gente, se vocês quiserem também, eu posso enviar por e-mail, então, só mandar mensagem no Instagram do DCE, que aí a gente pode estar conversando sobre essa possibilidade. Perguntaram, a Unifei é uma faculdade muito rigorosa? Ah, sim. É e não. Eu acho que depende muito da sua visão, o qual que... Se você quer os nomes, tá bom. Álvaro Almeida, PH. Ele perguntou se a Unifei é uma faculdade muito rigorosa. Eu não acho que é uma faculdade muito rigorosa, mas ela te exige a estudar um pouco. Então, não é que nem ensino médio, mas dá pra passar. Assim, unidos, passaremos. Então, é isso. É, eu acho que é... É rigoroso, assim, eu acho que é... É uma coisa muito complicada, porque, gente, é uma faculdade. Não sei o que você quer de rigorosar, tem muito trabalho. Pô, depende. Depende do seu professor, depende do seu curso, depende da sua matéria. Tem muitas coisas. Tem os momentos que vocês vão ficar, tipo, meu Deus do céu, quando que vai acabar? E tem momentos que vocês simplesmente estão... Poxa, que maravilhoso, porque você tá aprendendo uma coisa que você tem vontade de aprender. Então, assim, tem momentos e momentos, obviamente. E é realmente, é bem relativo, que nem tô perguntando. Rigoroso em qual sentido? Eu acho que é bem relativo, porque eu acho que em algumas coisas é bem rigorosa, mas em outras é bem flexível. Então, eu, tipo, particularmente, eu acho que fica bem... É bem relativo essa parte. Certo. A Clara Underline CBG perguntou, vocês acham muito pesado pegar um projeto no primeiro semestre? Olha, se você... Ali pode falar melhor isso aí. Se você acha que você aguenta, não. Mas hoje eu vejo como prioridade. O que que pra você é prioridade? Realmente, passar em cálculo e em física 1 é essencial pra quem faz engenharia, tipo, porque no segundo semestre, depois vocês... Sofre se você não passar. Mas eu acho que é tranquilo se você souber administrar muito bem seu tempo e suas prioridades. Eu entrei no DC logo no primeiro semestre e, tipo, a gente tinha uma demanda, não era tão alta, mas é tranquilo. Ainda usava o período, um tempo, mas dá pra você se organizar. Dá pra você se organizar em... Lógico, a gente tá online, né? Mas se fosse presencial, então dá pra se organizar com festa, aula e projeto. É tranquilo, mas cabe a você ver como que você organiza o seu tempo. tipo, então, essa é a minha opinião. Exatamente. Se você encontra algum projeto de extensão que você goste e você já, por exemplo, ah, eu vou fazer um que é mais fácil, que é, no caso de fazer, jogar alguma coisa, que no caso, pra, puxando pra atlética. Se é uma coisa que você já fazia no seu tempo livre na sua cidade, você vai fazer também lá, treinando. Ah, se é uma coisa que você, sei lá, se você gostava de estudar tal coisa, que você fazia tal coisa, parte da sua, da sua, da sua cidade, e você encontra algo também, você vai fazer isso no seu tempo livre também, entende? Então, assim, é tranquilo se você souber administrar, obviamente. A gente tá passando pra fazer a dúvida. Então, assim, você tem que saber administrar as coisas. É, só respondendo o João, vai ficar gravado sim, vai deixar tudo gravado, e, aliás, a gente vai até tentar colocar no Reels do Instagram. Eu não sei se vai ser possível ainda, mas a gente vai tentar. A próxima pergunta é do Leonardo Thiago, e ele perguntou, a Unifei e Cabira tem projetos de intercâmbio? Então, se o Leonardo estiver aqui, eu espero que esteja. Fique até amanhã, assista amanhã, porque a Marcela, ela vai estar explicando como funciona o processo de intercâmbio que ela faz. A Marcela é uma estudante da Unifei, de produção 016, se eu não me engano, e ela foi com uma bolsa, fez, né, tá fazendo intercâmbio na França, então, ela vai estar explicando um pouquinho da experiência dela, contando como ela foi que ela conseguiu, então, é bem legal. Existem, sim, editar, abrem editais todo ano, se eu não me engano, para projetos de, para intercâmbio, é bem legal, e isso é muito, fica até amanhã, que a Marcela, ela vai estar explicando certinho como funciona, contando um pouco da experiência dela. Ela vai ter muito mais categoria que a gente para falar, gente, com certeza. perguntaram aqui no chat como que funciona o auxílio moradia e vale-transporte, Caio Bulhões. Você entra, todo semestre, abre um processo para você se cadastrar nesse auxílio moradia e o auxílio moradia. O vale-transporte, você consegue, a partir do momento que você entra na Unifei, você consegue, com o seu compromete de matrícula, ir na Secretaria da Educação, acho que na Secretaria de Educação mesmo, de Itabira, e pedir para fazer seu passe. Eu acho que ele é de transporte, Lívia. Ela fica lá no Campestre. Isso. No nosso guia de sobrevivência, a gente explica certinho onde fica, quais são os documentos que você precisa levar. É bem fácil, assim, não precisa de tanta burocracia. Se não me engano, é só cópia de documento, comprovante de residência e o comprovante de matrícula. Então, é bem fácil. Então, é bem legal isso. E sobre o auxílio moradia, todo ano, todo semestre, a DAE abre um processo. Então, nesse processo, você vai se inscrever e ter que enviar alguns documentos. Eu não sei os certos documentos, mas tem tudo no site da Unifei. Quais são os documentos exigidos? Aí, eles vão fazer uma análise e se você se enquadra dentro do padrão, então, eles... Você é um possível candidato para receber esse auxílio. Lógico, quando você recebe um auxílio da Unifei ou de qualquer outra instituição, você tem alguns deveres. Então, tem os critérios para você continuar recebendo auxílio ao decorrer de toda a faculdade. Mas é bem facilzinho, é basicamente leitura de norma, mas é bem tranquilo. O Igor Almeida mandou aqui se eu tenho que saber jogar truco para ficar na faculdade no almoço. Na verdade, tem. Para quem não sabe, truco 1 é uma das matérias mais importantes da Unifei. E acho que, assim, é algo que mais você tem que passar com êxito. E se você sabe jogar truco paulista, você não sabe jogar truco na Unifei? É, só vai ter mineiro. Eu só sabia jogar o paulista, eu tive que aprender, eu tive que me virar na matéria, debruçar estudando. Mas você aprende, os veteranos são muito bons em explicando. O paulista, assim, se você quiser jogar, você vai ter que achar gente da sua região que jogue. o Vinícius joga, então já fica uma pessoa que sabe jogar. É, sozinho você não vai estar. Sozinho você não vai estar. Você vai ter que aprender a jogar truco mineiro. Truco mineiro, para mim, é mais fácil. Eu jogo com a galera e, assim, não faço o que eu fiz, que foi matar algumas aulas para jogar truco, mas é truco 1, você tem que sair formado no primeiro semestre. É a matéria mais importante que cálculo. Brincadeira, mas... Não, tranca seu curso todo. Não passou em introdução a truco, ou não, desiste. É complicado. O Natan perguntou, é obrigatório esse projeto de extensão? Não. Entretanto, você tem horas complementares obrigatórias dentro da faculdade. então, o projeto de extensão, empresa júnior, ele conta como horas complementares. Então, é legal você fazer, porque você precisa para se formar dessas horas. Então, é isso. Não é obrigatório, mas, sim, você precisa das horas. não façam só por hora, tá, gente? Porque é muito importante você realmente fazer, porque é um crescimento profissional. Se fazer por hora também, aquele que fala assim, ah, é 200 horas, ah, mas só que 200 horas lá não quer dizer que são 200 horas da realidade. que basicamente são as horas no qual o que você escolhe, pega, enfim. Mas, é sempre bom você escolher uma coisa que você goste, para não ficar um negócio maçante. Lívia, mais alguma pergunta aí no Instagram? Tem, mas eu tenho que mudar de conta. Eu vou responder aqui do chat primeiro. A Bárbara falou que era do Baja, da UFVJM, e pretende continuar na Unifem, mas não agora no primeiro semestre. Se você quiser também agora no primeiro semestre, se eu não me engano, a Baja abriu o processo seletivo, é bem legal. Eles vão estar mostrando o projeto deles na quarta-feira, então assistam, que é muito bom. É, exatamente. O Baja vai estar aqui também. E como a gente está falando também do processo de sessão, continue nos outros dias, porque aí vocês vão conhecer, não todos, mas vocês vão conhecer a maioria, e vai que vocês gostam de algum, né? O Caí perguntou, é verdade que a Lu é um pão de queijo? Boa pergunta. A gente teria que ter um mineiro, que eu acho que é o mais, porque nós dois não somos mineiros, né? A gente teria que ter um mineiro aqui para... É verdade, você é verdade, você está de bar. Então, Vivian, você como mineira, como você é experiente no assunto... Não, não é pão de queijo, não. Não? Pão de queijo, eu admiro a ser melhor, mas não sei. Então, aí, já desmitificando outro mito, que não é um pão de queijo. É, vamos ver. Tem mais alguma pergunta no chat? Vamos, se tiver mais alguma pergunta aí no Insta, vamos responder essa pergunta no Insta, e vamos fazer a nossa dinâmica ali? Vamos. Vamos, tem mais, eu acho que algumas. Ah, o Serviço de Psicologia da Unifei perguntou, tem psicólogo na Unifei de Itabira? E como é o serviço caso os calouros precisam? Então, sim, existe a nossa psicóloga, para entrar em contato com ela, vocês conseguem pelo e-mail, está disponível também no site da Unifei, e provavelmente todos os calouros que já foram cadastrados com o e-mail institucional, ou independente do e-mail, está lá. Ela vai provavelmente te mandar um e-mail também falando sobre a psicóloga, é muito importante, assim, se você estiver necessitando, entre em contato com ela. Ah, e não estou conseguindo entrar em contato com a psicóloga. Pode mandar mensagem para a gente, que a gente tenta entrar, tipo, te auxilia a entrar em contato com o psicólogo, e é isso, a nossa psicóloga, ela sempre está disponível para a gente. Às vezes a agenda é um pouco apertada, mas ela consegue, ela dá um jeito. Porque é muita gente, né? E, gente, é uma das coisas... É uma pessoa que faz a Unifei inteira. Exatamente. E uma das coisas mais importantes que a gente pode ter para a gente entrar na faculdade é a nossa saúde mental, gente. Sem nossa saúde mental, a gente não faz nada. Tá? Então, assim, é uma coisa muito importante, ainda e também em épocas de pandemia, é uma coisa muito importante conseguirem ajuda, uma ajuda formada, certo? Bom, vamos fazer o nosso... Nosso... Qual é o nome? Eu já esqueci o que eu tinha falado. Sim. Nossa... Nossa... Nossa interação. Nossa interação, isso. Nossa brincadeira. Gente, para a interação de hoje, como eu falei, tanto de Instagram, tanto de Instagram, tanto de Instagram, vamos utilizar os Instagrams. O Instagram... Basicamente, liguem, vão abrindo nos seus celulares. No Instagram... Dinâmica, dinâmica. Dinâmica. Vamos ver. Gente, o que vai ser... Tá, pode falar. O que vai ser a nossa dinâmica? A nossa dinâmica, basicamente, eu vou falar um objeto aqui. Aliás, o objeto já está aqui do meu lado, que eu vou mostrar. Aliás, você vai tirar uma foto do objeto no seu Instagram, colocando lá no seu selfzinha junto com o negócio. E vai marcar o DCE e o Integra. A primeira pessoa que... Eu li um comentário aqui, eu me perdi. A primeira pessoa que chegar a notificaçãozinha ali, vai poder entrar aqui na nossa live para trocar uma ideia com a gente, para falar o que vai querer ver nos próximos dias, contar alguma coisa, enfim. E também responder algumas perguntas, algumas perguntas sobre a verdade e o universo. Postando, vai ter que postar lá no Stories. Postando no Stories, vai aparecer lá para a gente. Beleza? Então, vamos lá. Não, para caçar o objeto em casa, beleza? Eu vou falar no objeto e vocês vão tirar uma selfie com o objeto. Isso. E vocês marquem o Instagram do Integra e do DCE. Não pode ser só um. A primeira pessoa que chegar aqui, vocês... Vocês já falaram que não... Já falei, vai participar aqui para a gente... É para trocar uma ideia, é para a gente conhecer vocês e sim, vocês vão ter que postar, tá bom? Depois vocês podem apagar. Aí fica a critério, mas tem que postar e tem que chegar a notificaçãozinha. E tem que durar até o final dessa live. Vamos lá? Então, posso... O objeto que ele vai fazer que é um barulho aqui é uma caixinha de fósforo. Se vocês tiverem uma caixinha de fósforo aí, tirem foto e postem aqui, a sapatinha que vem. E vai lá. Enquanto isso, enquanto se chegar, se chegar o dia alguém, vai participar da live, exatamente. Exatamente. Só quero trocar uma ideia aqui com a gente. Se você, ah, tenho vergonha, não tem problema, mas se você quiser, fique à vontade. Perguntaram aqui como... Por que que o símbolo da Unifei é um calango? Uma boa pergunta pra Atlético. Então, é, exatamente. Mas não é o símbolo da Unifei, é o símbolo da Atlético. o da nossa Atlética é um calango. O da Unifei... Você tem esquerda e não perdeu? Bicho, só tem esquerda, não, é complicado. Tem que marcar quem? Você tem que marcar o Instagram do DCI, Itabira e do Integro. Ali vai estar lá vendo aí se já chegou alguma coisa. Mas, já falando do negócio do calango, é uma pergunta interessante pra gente guardar pra quinta-feira. Só que não é da Unifei. Da Unifei é uma... Vixe, tem história. Então, vocês vão ter que explicar a sua história. Tem história? A Lúria mandou vixe, tem história. O da Unifei, o símbolo da Unifei é uma... é uma engrenagem com um E e um raiozinho. É o símbolo da Unifei. É de engenharia. É de engenharia. Antes era só engenharia elétrica. Novidade, pra quem não sabia, antes era só engenharia elétrica, só que abriu depois pra mais engenharias. Vini, eu acho que tá tendo muito problema porque tem gente que não tem fósforo. Não tem fósforo? Quem não tem fósforo pode desenhar. Agora eu fiquei interessado. Quem não tem fósforo pode desenhar, vai lá, então. Pode desenhar, então. Eu quero ver desenhando, então, os fósforos. Eu quero ver, Teresa. Tem uma lagartixa? Não. O calango é uma lagartixa um pouquinho maior. Isso. É lagartixa, calango, jacaré. Você não consegue ver mais o meu braço tão grande. Próxima pergunta aí, Liv, enquanto não chega nosso querido convidado. Tem que ter mascote em cada república? Não pode roubar mascote de república, tá bom? Porque os mascotes são cachorrinhos. Por que roubar cachorrinho? É, gente, a nossa mascote é a Luna, que é da minha república, da Moribunda. Não roubam a Luna, gente. Agora, bandeira, esse tipo de coisa, aí até dá pra conversar, mas, por favor. Não acontece, de vez em quando. E tem também mascote que vocês não vão querer roubar, porque é do tamanho de vocês o mascote. É complicado. Vamos ver. Pode participar... A Clara Buena perguntou, pode participar mais de um projeto de extensão? Pode. Pode, claro que pode. Você pode participar de quantos você quiser, exatamente, mas tem que dar conta. Se você quiser participar de 20 no mesmo ano, pô, fique à vontade. Porque a gente fala de público que dá conta porque, assim, é um pouco complicado esse negócio de você só fazer projetos de extensão. Porque ainda a graduação lá é importante. Você precisa, querendo ou não, fazer o... formar, né? É, você ainda precisa formar. Exatamente. Ó, tá ameaçando roubar a Luna aqui, ó. Falando da Luna, tô ameaçando roubar a Luna. Não tô gostando disso aí. Pessoalinhos, por favor, rouba em placa, rouba... Mentira, não rouba, né? Porque roubar é feio. Não é roubar, é pegar emprestado pra você depois trocar uma ideia com a pessoa. Por exemplo, a gente teve um caso que a gente pegou emprestado a bandeira de uma república e depois teve um rolezinho. Pô, melhor coisa, é claro, em épocas de não pandemia, né, gente? Épocas que a gente podia sair. Vamos ver a próxima pergunta. Perguntaram como escolher uma república para morar? Marcela Morante. Vixe, essa pergunta é delicada. Olha, eu acho que vou falar como eu escolhi a minha república. Primeiro também, foi, não foi tanto pela casa, porque, assim, casa é uma coisa bem subjetiva, às vezes você gosta de uma coisa, mas eu acho que você tem que escolher quem te apresentar uma vibe melhor. Quem você, às vezes você vai lá, você, não uma vibe melhor, mas uma vibe que bata mais com a sua. Por exemplo, quando eu fui escolher, quando eu escolhi a Moribunda, a vibe dos moradores era muito igual a mim. Quando os moradores explicaram, contaram tudo, tudo mais, eram muito igual a mim. Então, assim, eu escolhi a Moribunda por isso. Não foi por sei lá, porque eles têm um cachorro, não foi porque tem uma escada na casa, não, é porque, tipo, as pessoas que eu vou morar junto são pessoas que eu gostaria de ter no meu círculo social. Então, assim, você pode escolher a sua república assim, trocando ideia, troca ideia com os moradores e lá você vai saber se você vai gostar das pessoas, se você não vai gostar das pessoas, às vezes a vibe pode não bater, enfim, é isso. O Pedro de Rosa perguntou, como burlar o cigarro? É uma boa pergunta, eu não tenho ideia. Eu acho que primeiro você precisa aprender a mexer no cigarro. Se forma, é, realmente. É um negócio um pouco complicado. Se forma em computação, melhora o cigarro, manda o e-mail para a Unifei, melhora o cigarro, e aí você que vai ter o controle. Exatamente. Isso seria muito legal. E o cigarro não é só o da Unifei, gente, o cigarro é de mais faculdades, então assim, você vai ter controle de mais faculdades. Vamos ver. Alguém chegou? Alguma coisa de foto, Olivia? Não, as pessoas estão tímidas. Ah, as pessoas estão tímidas. Eu estava esperando o desenho da... Esqueci o nome, não. Eu queria muito fazer o desenho da Tereza. Eu queria muito fazer o desenho da Tereza. Mas tudo bem, não tem problema. Mas vamos procurar as perguntas. Ah, gente, quem vai participar da live, não é só... Não é só... Bicho não, bicho calouro, em outras palavras. Pode ser qualquer um, qualquer um que mandar ali para trocar uma ideia. Se for veterano, já também responde as perguntas. Exatamente, seria bem legal. Vamos lá. Perguntaram sobre a avó. Está saindo o desenho? Não, manda o desenho aí, eu quero ver o seu desenho. Estou curiosa. Muito curiosa. Mandaram assim, já sabem se o segundo semestre vai ser presencial? A Marcela também. É uma pergunta delicada. Não é algo que a gente saiba ou que a gente tenha noção. Vai depender de como tiver a situação. Então, vamos torcer, né, para estar tudo certo e para a gente poder voltar presencial. Caso contrário, realmente não a gente vai continuar sendo online. Quando sair alguma coisa, alguma novidade, onde vocês vão encontrar? Exatamente, no Instagram do DCE, gente. No Instagram do DCE, vai ter tudo. A gente sempre vai estar divulgando para vocês. Mais uma pergunta, Liv? Sim, só um minuto. Vamos ver. Daqui a pouco, gente, está conversando aqui, mas vai rolar papo também com o CEA de vocês. para quem não sabe, é centro acadêmico. Centro acadêmico, basicamente, é quem... Acho que a Lívia pode explicar melhor. Centro acadêmico são membros do seu curso que juntos eles formam tipo uma entidade onde eles vão receber algumas demandas. São eles que organizam os kits bichos do seu curso, suas festas de integração, os famosos trotes, que seriam integrações solidárias. Mas, na verdade, eles também trabalham com a política universitária mais voltada para questões de matérias específicas, vamos colocar assim, entendeu? O DCE, ele é composto por pessoas de todos os cursos que quiserem entrar. Os CEAs, eles são mais específicos. Mas o pessoal vai estar explicando certinho para vocês na live. Provavelmente, a gente vai estar de materiais dando alô. Porque a gente é de materiais, mas... perguntaram assim, cadê? Se perguntaram se na Unifei tem trote. Então, gente, não é trote. A gente chama de integração solidária. E, assim, vamos... Uma coisa que eu tinha comentado com o Vinícius é tirar algumas ideias. não é... Não é... Não machuca. Muitas vezes, a gente vê notícia de que, nossa, trote, alguém se machucou, alguma coisa assim. Não, não machuca. Pode acontecer, obviamente. Existem fatalidades, mas só que não é para isso. Às vezes, você caga... Lógico, às vezes acontece. Mas, assim, você tem a total autonomia de falar não. Se você falar não, não quero, não. Cabe ao outro respeitar o seu não. Então, assim, as pessoas geralmente respeitam, isso é muito legal. Pelo menos em Itabira, a gente não... Eu acho que a gente teve poucos problemas com relação a isso, mas, de resto, as pessoas sempre respeitaram muito bem. Então, não é não. Você não é obrigado a fazer, passar por todos os trotes. Existem os trotes de República e existem os trotes do Centro Acadêmico, mas eles são tranquilos. Então, se você não quiser participar, você não é obrigado. Então, tem algumas coisas assim que não precisam ficar nossa, mas eu sou obrigado se não vou fazer isso. Não. Se você não quiser ir, você não vai. Se você não quiser participar, não quiser fazer alguma coisa dentro do trote, você também não precisa. É uma diversão, gente. O trote é nada mais, nada menos que uma diversão. Então, assim, você tem o direito de falar não. Mas é legal participar, assim, lógico. Gente, eu participei do meu, sai tudo sujo de tinta, mas eu achei muito da hora. Foi um dia maravilhoso. Dei muita risada. Conheci os meus queridos de materiais que estão comigo até hoje, que fiz muita amizade. Então, assim, é uma integração, realmente. Vamos lá. E sobre o tote de raspar o cabelo, tipo, tem os das Repúblicas e tem os do curso. Alguns cursos raspam, mas aí você fala, quero ou não, aí fica você, entendeu? É uma conversa que você tem com a República. Geralmente, República, eu tive meu cabelo raspado, gente. A Lívia, lembra? Eu tinha duas chuchinhas, assim. Era literalmente duas chuchinhas, assim. Meu cabelo tava grandão. Mas, de novo, também era interessante, porque eu reconhecia o meu semelhante. Então, eu conhecia quem era 19 também, pelo cabelo. Então, era muito mais fácil também de fazer amizade. Outras coisas também que República é muito bom. A Clara Boiano perguntou, já entrando na linha do trote, né? Vai ter trote quando voltar? E como vão ser? A gente, eu acredito que o CEA, sim, pretende fazer, junto com o 2021, né? Se ele voltar ainda esse ano. Mas isso eu acho que é com o CEA, o CEA, ele não... A gente fica à parte, mas a gente não se move dentro desse ambiente. Tipo, a gente fica ciente, a gente vai, a gente acompanha. Mas quem move, realmente, é o centro acadêmico. Porque todo o dinheiro arrecadado dentro do trote, ele vai pra sua festa de integração, que é bem legal. Então, vale a pena, entendeu? A Tereza falou que acabou de postar, hein? Será que chegou aí? Pra ela participar da live? Eu acho que chegou. Chegou. Chegou? Vamos ver. Eu quero muito ver. Nossa, ficou muito bom. Gostei. Ficou muito bom. Pode repostar, então, Livi, e pode mandar o link pra ela. Eu vou repostar só um minuto. Foi muito bom, gostei. Parabéns. Gente, você é muito fofo, eu gostei de você. Vou te mandar o link. Cheguei pra ter uma ideia. Pode entrar pelo celular. Quanto de dinheiro? Depende, depende de quanto você for saber. Pelo que eu lembro, quando no trote de materiais, 19, teve gente que conseguiu 120 reais em moedinha. Foi a Loló, eu acho. É. Nossa, foi tipo, gente, e é moedinha de 5 centavos, 50 centavos. É. Vai juntando. Geralmente, era uma rua, que é uma ladeirazona, lá em Tabira. Tem uma de Tabira. É. Na Mauro. Na Mauro, não. Na João Pinheiro. É isso. Mauro é de 5. Aí... Pode entrar aí, Tereza. O Vinícius vai te aceitar. Não, eu só preciso colocar ela. Aí, tá bom. Foi a Loló. Aí, ó. A de menor, a Letícia, os apelidos já é complicado. É, gente, é tudo apelido, tá? Às vezes a gente tá falando, eu falo nomes diferentes, mas é tudo apelido. Uma, um, vocês vão conhecer, entender. Mas ficou, exatamente, ficou a de menor, a Loló, e depois eu, em terceiro lugar, que mais arrecadou. Mas eu não lembro de quanto arrecadei. Eu também não. Então, é, enquanto a Tereza entra, eu vou fazer uma pergunta. Bom, ler uma pergunta. O Júnior Vitor, mandou assim, o Vitor Júnior, não sei, falou assim, a faculdade tem time de esporte? Se sim, como fazer para participar? Tem, a Atlética vai estar apresentando na quinta-feira, então não perca. Vitor Júnior, ou Júnior Vitor, quinta-feira, você tem que estar aqui, meu cara. Quinta-feira, a Atlética vai estar aqui, eles vão estar, eu não sei se eles estão com o processo seletivo aberto, mas eu acredito que sim. Então, venha, participe, tem time de, eu acho que futsal, judô, futsal, tem handball, tem até esportes, é bem de boa, então participa. Quem joga também, gente, videogame, sei lá. É esportes, tem esportes, aliás, está rolando a Copa Calama, já está, acho que está rolando, o campeonato de CS, TED também está aqui, então é isso mesmo, vamos, entra aqui, vai ser aqui. Aí, a Lúria que está aí no chat, que é uma das representantes, ela vai estar lá. Sim. Vamos ver. Como participar de projetos de extensão, perguntaram, então você se inscreve, é um processo seletivo, então sempre tem uma inscrição, seguido de entrevista, é bem tranquilo os processos seletivos, eu imagino, e... geralmente o processo seletivo é como se fosse meio que uma entrevista de emprego, mais ou menos, entre aspas, meio que uma entrevista de emprego, porque não é entrevista, às vezes são gincanas, não é gincanas, mas são dinâmicas onde o pessoal assiste e vê como você resolve as coisas, independente se você tiver o perfil para isso, você entra no projeto de extensão. cadê ela? Ela não apareceu ainda aqui para mim, para colocar. Lucas Rock perguntou, eu posso mudar de república? Eu acredito que você quis dizer, tipo, se você entra em uma república, não curtiu, muda. eu acho que pode, não tem problema. que pode. Não tem problema não. Gente, acontece pouco, mas acontece, obviamente, às vezes, você tem algum conflito de ideias, conflito, sei lá, de perfil, e você não gostou, geralmente, também, nos primeiros meses de república, são mais baratos, para exatamente ser assim, para exatamente você ver se você gostou da república. Se você é da república, você entra lá. Não sei, quem que era mesmo? Eu esqueci o nome dela. Teres, ela falou que está dando B.O. Ah, está dando B.O. Então, não tem problema. Bom, gente, a gente já vai liberar vocês para a live de C.A., tá bom? Então, vamos terminar de ler mais algumas perguntas, e ver se a Teresia vai entrar. Aí, a gente já libera vocês, pode ser? Uma passadinha de olho mais rápido, Lívia, me... É, perguntaram, tipo, se o custo de vida em Itabira é alto, tipo, eu acho que é relativo de onde você mora. Aqui, para a gente que cresceu em São Paulo, tipo, para mim é barato. É, em questão de, se eu comparar são dos outros campos, também é barato. É, é uma cidade do interior de Minas Gerais. Então, assim, você já consegue pensar mais ou menos como que é o custo de vida. E também tem que pensar que você também não gasta em transporte, que é também uma coisa muito importante. É, então, tipo, eu acho que é muito relativo de onde você veio. Exatamente. Bom, Liv, vamos... Você tem mais alguma pergunta aí? Não. Porque já está estourando aqui nosso... Ih, a Tereza apareceu aqui. Apareceu. Então, eu tenho uma ideia com ela, a gente já libera para o Céas. Vamos aqui adicionar a Tereza, vamos ver. Ih, Tereza, sua tela está boa. Sim, Tereza. Ela falou que talvez vai ficar sem câmera. Eu estou sem câmera. Está sem câmera, sem problema. Oi lá, Tereza, como você está? Oi, Tereza. Então, eu estou bem. Adorei as listas na câmera, favoreceram bastante o ângulo. Entendi. Nossa Senhora, mas deu um delay aqui, pelo amor de Deus. Não faz parte. Ô Tereza, da onde você é? Conte para nós. Eu sou de família, mas eu moro no interior de São Paulo já faz uns nove anos e agora estou voltando para casa. Você mora aonde no interior de São Paulo? Eu moro numa cidadezinha que eu tipo assim, você chega no fim do mundo, você vê a esquerda? Aí é falso. Entendi. Entendi. Isso foi isso. É no fim do tempo. E o que você achou da live hoje? Você vê que você está participando bastante, se você gostou, se você vai participar nos próximos dias, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, que a gente sempre monta esse feedback. Cara, eu gostei do aparelho, foi muito legal. Muito bom mesmo. Não, que bom. Eu adorei realmente as listas na minha câmera que favoreceu bastante a aparelho. Adorei. Adorei sua caixinha de fósforo, viu? Eu ainda não vi, eu preciso ver. Nossa, eu lembrei de ver porque esse dia eu capei fósforo nessa casa, tá cima, só tá em todas as gavetas e não tem um fósforo nessa casa. Mas não tem um fósforo. No raio, é 50 quilômetros. Eu só tenho também aqui porque eu fui do nada, porque geralmente eu não tenho fósforo. Você passou de qual curso? Eu sou de ambiental. Você é de ambiental, muito bem. Tem pessoas de ambiental aqui que eu conheço, que estavam aqui no chat. Daqui a pouco elas aparecem ali falando ambiental, melhor curso e tudo mais. E bom, Tereza, você sabe agora o que vai acontecer a próxima etapa da nossa live? Olha, posso ser bem sincera com você, eu queria muito ter uma resposta, mas eu não vou ter. Não tem problema nenhum. Igual na aula de química hoje, eu fazendo piada com a cara do... Como é que era o nome do tio? Do Bohr? Que simplesmente não liga para as leis da física. Aí o professor foi me perguntar um negócio sobre a... Fazer piada, se eu responder perguntas técnicas já é um pouco mais difícil. É, fica mais complicado. Exatamente. Bom, mas agora a próxima etapa da nossa live de hoje para finalizar é o... para vocês conhecerem as pessoas do seu curso. basicamente cada CA vai fazer uma reunião que é uma reunião que vocês vão poder realmente conversar. Não vai ser apenas em chat, vai ser vocês vão poder se ver, vocês vão poder conversar. Vai rolar ao que eu sei alguns jogos, Gartic, que eu já ouvi ali nos... ali nos... no grupo que o pessoal também vai querer fazer. Boa. E é muito simples participar. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o linkzinho. É só você clicar no linkzinho de qual você é. Se você não souber qual que é o de vocês, eu falo agora. O EAM é de ambiental, que é o da Tereza. O de eco é de computação. O ECA é... Esqueci o nome. Controle e automação. O EL é de elétrica. O EMT é de materiais. O M é de mecânica. O EMB é de mobilidade. O EPR é de produção. E o ESS é o de saúde e segurança. Acredito que vocês... O veterano pode entrar, Bel. Pode entrar sim. É até bom, porque vocês podem conhecer os... os bichos e tudo mais. E... quem quiser já entrando, imagino que eles já estejam lá online. Fiquem à vontade. Tereza, muito obrigado. Assim, desculpa também não poder fazer tantas perguntas, porque nosso horário já está... Não, não. Eu vou pela câmera, eu estava funcionando até cinco minutos atrás. Sem problema. Resolveu que não teria meus cinco minutos de fama, não hoje. Exatamente. Ah, quer falar se alguém te seguir? Ah, gente, segue no Instagram. É... Tereza T War Underline. Isso aí que é o bom que tem o sobrenome de guerra. Eu vou colocar aqui. O nome vai as línguas, fica interessante. Aí, ó. A Lívia também já... já provavelmente repostou o seu. É... Seus stories. É... Seus stories. Aí vai... O pessoal vai te seguir seus minutinhos de... Enfim, gente. Vão lá. Vão lá para os seus CAs. Os seus CAs vão te rece... Vão recepcionar vocês. Muito bem. Esperando que podem entrar também. É bom conhecer os calouros. Exatamente. Tereza, novamente, muito obrigado por... Eu quero isso. A câmera tem força botar meus cinco minutos de fama, mas não conseguiu. Faz parte. Foi tudo muito no susto. Não tem problema nenhum. Tá ótimo. Enfim. Ainda a semana não acabou. Temos até quinta-feira. Vai que, né? Vai que. Vai que que rola de novo. Vai que que rola de novo. Vamos ver. Lá vai. Eu desenho a fósfora de novo. Exatamente. Bom, gente. É isso aí. A live vai chegando ao fim. Eu vou tirar aqui a Tereza. Tereza, muito obrigado. Isso. Ela se descontou. Muito obrigado, gente, por participar da live. Muito obrigado por dar os feedbacks. Muito obrigado por interagir com a gente. Só respondendo agora, finalmente. Alzira, daqui a pouco, receita de bolo. Fica aí. Mais cinco minutinhos. E entrem lá para o do seu CEAS. E eu vou também entrar. Eu e a Lívia também. Não sei se a Lívia, mas eu vou estar lá de materiais. Vou ter que sair rapidinho. Só para resolver algumas coisas para os meus pais. Mas eu já vou lá também. Eu provavelmente entre para dar um alô em todos os CEAS junto com o Márcio. Mas fico no de materiais. Muito obrigado, gente. Boa noite. E a gente se vê amanhã, viu? Amanhã tem de novo. Até mais, gente. Não percam, amanhã é a empresa Júnior. É bem legal. Vai ter também sobre intercâmbio. E também teremos um cantor, não é mesmo? Um cantor? Vai ter música? Vai ter música? Eu acho que é música. É bem legal. É interessante. É interessante, viu, gente? É legal. É isso aí. Alzira, Deus também te abençoe. Que sua noite seja maravilhosa. Tchau, tchau, gente. Beijão. E agora fica em casa receita de bolo que a Alzira pediu. Bolo, peraí, produção do quê? De fubá. Brincando, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Até.